Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós criamos o placement, iniciamos a configuração dos scripts e hoje nós vamos configurá-los aqui dentro do Unity. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui no Unity e o que eu vou fazer? Vou criar aqui um objeto, Create Empty, que eu vou chamar de ADS, então vou clicar aqui, vou renomeá-lo, vou colocar aqui, Game ADS, pronto. E o que eu vou fazer aqui nesse Game ADS? Primeiro eu vou arrastar aqui o meu Banner ADS Script aqui para dentro, pronto. Então agora esse indivíduo aqui tem associado o script que nós criamos. E se tudo estiver correto pessoal, nós já temos o script aqui pronto, já configuramos ele, olha o Banner ADS aqui, já está com o código do jogo, já está com o código da propaganda, já está em modo de teste, o que eu vou fazer? Eu vou dar um play, tá? Então vamos dar um play aqui, vamos ver o que acontece? Olha lá que legal! This would be your banner. Your banner, está aqui. Banner é o personagem ali de um desenho. Então está aqui, show de bola, está funcionando, vira o que legal? Só que o nosso banner está aparecendo onde? Está aqui em cima, então nós vamos ter que arrumar isso aí, não pode aparecer aqui em cima. Ele tem que aparecer embaixo, eu deixei até um espacinho na programação para ele aparecer embaixo. Então aqui no Banner ADS, ao invés dele aparecer no Top Center, vou colocar aqui no Bottom Center. Então é só copiar o textinho em verde, que é o comentário, e trocar aqui. Olha que preguiça, Adalino, mas se você clicasse no pontinho ali, apareceria. Mas está aqui já, funcionando, tudo certinho. Vamos lá para o próximo. Vamos ver então. Play, olha o banner aqui embaixo pessoal, que top! Funcionou! Muito legal, né? Agora, vou parar aqui o nosso projeto. Parei. E nós vamos fazer o que? A mesma coisa com a propaganda de vídeo. Eu vou vir aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Eu ia arrastar essa propaganda de vídeo aqui para o Game ADS. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Porque eu quero que essa propaganda, pessoal, ela apareça somente, vamos dizer assim, quando eu responder errado. Tá? Mas se eu quisesse que ela aparecesse em qualquer momento, o que eu poderia fazer, ó? Vou mostrar para vocês, depois eu desfaço. Eu poderia pegar aqui, criar propaganda. Então, vamos pegar o... Cadê? Deixa eu achar aqui. Interestestial aqui, ó. Arrastei para o Game ADS. Tá aqui. E aí, por exemplo, o botão sair, ó. Deixa eu ver se ele tem evento programado, ó. O onclick está em branco. Quer dizer, eu coloquei o botãozinho sair, mas não programei nada, né? O que eu poderia fazer? Vim aqui, criar um evento, ó. Onclick. Criei o evento onclick do botão sair. E aí, eu poderia fazer o seguinte, ó. Pegar o Game ADS. Minto, né? Vamos lá no botão sair de novo. Pegar o Game ADS aqui, ó. Arrastar. Por evento do botão, ó. E mandar ele executar a função do interstecial aqui, ó. Que é o nosso show. Cadê? Show interstecial AD. Pronto. Então, quando eu clicasse em sair, ia acontecer o quê? Ele ia apresentar a propaganda. Tá? Só que eu não vou fazer isso, pessoal. Então, eu vou até tirar aqui do Game ADS, ó. Eu vou remover esse cara. Vou clicar aqui. É... Remove. Não vou usar. Tá? E já aproveitando também, pessoal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Como o nosso botãozinho sair não está configurado, vamos já configurar ele antes de trabalhar com a propaganda de vídeo. Tá? Deixa eu só ver aqui. Porque o nosso jogo vai precisar ter o botão sair. Então, vamos no Game Controller. Eu acho que eu havia programado aqui um sair. Deixa eu ver se eu tinha programado. Olha aqui, ó. Sair, ó. Tá vendo? Application Kit. Eu só não coloquei no botão. Então, eu vou clicar no botão sair. Tá? Vamos lá. Vou arrastar aqui o Game Controller. No lugar do Game ADS. E em Functions, Game Controller, sair. Pronto. Agora sim. Já ajeitamos aí o botão sair. E nós vamos fazer o quê? Tá? Lá no Game Controller. Se eu vier no Game Controller aqui, ó. Cadê? Eu tenho os momentos que eu trabalho com as respostas, ó. Então, tenho checar a resposta 1, 2 e 3. E o que que acontece? Onde eu vou ter que chamar a propaganda? Exatamente aqui dentro, ó. Dentro do else. Dentro dos else, ó. Quando eu errar. E aí, eu posso fazer o seguinte. Se eu olhar aqui o intersticial, ó. Ele é uma classe que foi definida. Que tem todos esses dados, ó. PlacementD. Tá aqui. Olha que show de bola. E tem o método show intersticial. Então, pessoal. Eu posso fazer simplesmente o quê? Eu posso vir aqui. Olha que legal. No Game Controller. Criar um objeto aqui também, ó. Que vai ser do tipo intersticial. Então, pessoal. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir. E vou. Intersticial, ó. Intersticial. Script. Vou chamar isso aqui de vídeo. Vídeo. ADS. E aqui eu vou. Até já dar um new, ó. Vou dar um new aqui, não. Vou deixar aqui. Só assim. E aqui no Start. Tá. Eu vou colocar aqui, ó. Vídeo. ADS. Recebe new. Intersticial. Pronto, ó. O que eu fiz? Eu criei um objeto daquele tipo. Tá. Então, se eu colocar aqui, ó. Vídeo. ADS. E por um ponto. Eu vou poder usar tudo que tem lá dentro, ó. Tá vendo? E o que tem lá dentro? Se eu olhar aqui. Eu tenho o método show intersticial AD. Então, se eu vier aqui, ó. E colocar show intersticial AD. Eu vou estar exibindo aquela propaganda. Vocês viram que legal? Ó. E aí. Pra que isso funcione legal, nesse contexto aqui, o que nós temos que fazer? Eu vou modificar aquela classe, tá? Que ela está construída pra quê? Pra funcionar de uma maneira vinculada a um objeto na tela, né? E associar o método a alguém. E agora, do jeito que nós vamos usar aqui, isso aí não vai funcionar muito bem, tá? Mas uma coisa já está certa. Criei aqui o objeto, ó. Tá vendo? Do tipo intersticial. Criei aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir no checar respostas. E no else, que é onde eu perco, eu vou chamar o show intersticial. Então, eu vou nos três botõezinhos, que é onde eu quero. E mando mostrar a propaganda, ó. Mostra a propaganda quando você perder. Então, quer dizer, a propaganda, no nosso caso aqui, ela é punitiva. Se a pessoa acertar, ele não vê a propaganda. Se ele errar, ele assiste uma propaganda. Vira o que é interessante? Esse é o conceito aqui que eu usei para colocar a propaganda. E aí, pessoal, no nosso intersticial aqui, a ds script, o que eu posso fazer? Primeiro, eu não preciso importá-lo do monobhavor. Ó. Ele pode ser uma classe normal, tá? Ah, mas não era uma classe normal? Era, só que ela importava coisas aqui do... Aí, eu não preciso ter o método start, tá? No nosso caso, eu vou ter um construtor. Então, eu posso fazer o quê? Ó, deixa eu deletar isso aqui. Eu posso vir aqui, ctror, ó. E vou criar um construtor da classe. E o que ele vai fazer quando o objeto for construído, for instanciado? Ele vai rodar o Advertisement Inicialize, tá aqui. Show de bola, né? E aí, olha só que top, gente. Olha como vai mudando isso aqui. Então, vai ficar perfeito. Eu não tenho esses três caras aqui, né? Eu posso fazer o quê? Eu posso criar propriedades. Então, ó, prop. Tá aqui. Uma propriedade que eu posso acessar de qualquer lugar. Então, isso aqui não é do tipo texto? String. Olha lá. Game ID. Então, game ID. Tá aqui. Tá aqui. Criei uma propriedade game ID. Vamos pôr o G com maiúsculo, ó. Game ID. Ah, o que mais? Vou copiar e colar até, ó. Quem que é o outro? O outro é placement, ó. My placement. Então, my placement. Tá aqui. My placement. Quem que é o terceiro? Test mode. Ó. Então, a propriedade test mode. Então, de novo. Vou lá. Opa. CTRL C. CTRL V. E aqui. Test mode. Então, criei três propriedades, pessoal. Tá? Pronto. E eu não vou precisar desses dados privados, ó. Se eu quisesse criar uma propriedade completa, programar o get e o set, aí eu poderia até utilizá-los aqui. E aí, o que eu vou fazer? No construtor, olha só que legal. Tá aqui o meu construtor. X. Ponto. Ó. Game ID. Recebe. Isso aqui. Ó. Pronto. Pra gente aproveitar, ó. X. Ponto. É. My placement. Recebe. Video ADS. X. Ponto. Test mode. Recebe. True. Pronto. E aqui eu jogo fora agora. Não preciso mais. E aí, pra ficar melhor ainda, ó. É como se eu falasse assim. Opa. Aqui, ó. É game ID. Maiúsculo, né? Game ID. Pronto. Test mode. Mood. Por que que não funcionou? Ah, porque o ctrl-c, ctrl-v, né? Aqui é bull. Ou boolean. Tá? E aqui, o initialized vai ser o que, ó. Vai ser o game ID agora. Que é a propriedade. E vai ser o test mode com letrinha maiúscula. Que é a propriedade. Olha que show de bola. E pra ficar mais legal ainda, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Construtor com parâmetros já definidos. Então, tá aqui. Se for parar pra pensar, né? Eu não poderia já iniciar com o meu game ID, com o meu placement. Isso aqui teria que iniciar vazio e eu coloco na hora que for usar. Tá ok? Eu poderia criar um outro construtor aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui certinho. Ó, outro construtor. Que eu passo um game ID. E eu passo também um boolean test mode. Tá vendo? Olha que legal. E também, se for ver, né? O que eu teria que passar aqui também, além do test mode, ó. O my placement ID. Tá vendo? Que é também uma string. Então, pronto. Então, o que eu fiz aqui? Eu praticamente agora modifiquei aquela classe que era básica. Que eu passei pra vocês. E criei uma nova classe. Que eu posso usar em qualquer momento. Tá vendo? E agora, o que vai mudar? Né? Aqui. Eu vou jogar pro final. Isso aqui, ó. A ordem tá errada, né? Até daqui, desse daqui. Ctrl X. Aqui tem que ser aqui embaixo. Por quê? Porque primeiro defini os valores ali. Ó. E depois que eu chamo o método. Senão não vai funcionar. E eu vou colocar mais um detalhe aqui, ó. Só pra reforçar. Porque quem trabalha com programação orientada do objeto, na hora que vê isso aqui, vai falar. Pô, isso aqui não tá legal. O ideal é não deixar pré-definido esses valores. Tá? Então, isso aqui não fazer inicialmente. Ou, se não, já usar um construtor desse tipo. Ó. O ideal é utilizar o outro construtor. Pronto. Tá aqui, ó. Que é esse daqui. Beleza? Que eu passo o código do jogo. O código da propaganda. E como que vai funcionar. Se é em modo teste ou não. E aqui. Agora vamos arrumar. Esse cara vai lá pro fundo. Vai lá pro final. O game ID. Recebe o game ID. O placement. Recebe o placement. Olha que show de bola. Esse sim ficou top. E o test mode. Recebe o test mode. Pronto. Tá vendo? E aqui. Que agora está apresentando o erro. Por quê? Porque é a propriedade my placement. Que eu coloco aqui, né? Ó. Do objeto. Então, se for ver, pessoal. Ficou fantástico agora. Agora está pronto. Redondinho. Então, na hora do meu game controller. Ó. Eu criei o objeto aqui. Cadê? No start, ó. Criei o objeto. Ele vai executar quem? Ele vai executar esse construtor aqui, ó. Que eu falei que o legal era usar o outro. Tá? Então, tá aqui, ó. Vai usar. Vai rodar esse construtor. Se não, eu poderia usar o outro passando esses dados. Né? Então. Que era o ideal. Eu vou até pegar. Copiar isso aqui, ó. Colar embaixo. E vou fazer do jeito certo. Tá? Ó. Vou comentar. E aqui. Só pra ficar fácil. Para mim. Vou copiar esses dois aqui, ó. Que eu não sei os códigos de cabeça, né? E aqui. O que que eu passaria, ó. Ah. Quem que é o primeiro? Vamos pro segundo construtor. Quem que é o primeiro? GameD. Né? Então. Vamos pegar o GameD lá. GameD. É esse número aqui. Ó. Que tem que estar entre aspas duplas. Porque é o texto. Vírgula. Qual que é o segundo? Ah. É o placement ID. Então. Placement ID. É o vídeo ADS, ó. E o terceiro é. O modo. Modo teste. True. Tá aí, ó. Test mode. True. Pronto, pessoal. Olha que top. Agora tá certo. Aí depois. Quando deixar de ser teste aqui. Eu venho e mudo pra false. Tá vendo? Então. Esse é o modo correto da gente usar. Tá? Eu já passo todos os dados. Tá vendo? Se eu quisesse. Eu poderia até. Comentar aqui. Esse primeiro construtor. Ó. Vou comentar pra vocês. Porque. Não tem mais a necessidade de utilizá-lo. Tá? Então. Vamos comentar aqui. Pra eu não cometer nenhum agafe. Pronto. Tá aqui, ó. Agora. Esse é o nosso construtor. Beleza? E aí. Eu tenho o método show. Que mostra a propaganda. Então. Não tem como errar. E vamos testar. Ver se funciona. Já tá pronto. No game controller. Já coloquei tudo aqui. Já está. Nos métodos. Cadê? No start aqui. Eu criei o vídeo ADS. E depois. Nas respostas. Eu fui chamando. O vídeo ADS. Então. Teoricamente. É para. Funcionar. Vamos ver. Leão. Então. Pera aí. Leão. Acertei. Beleza. Não vou errar. Foi pra próxima. Coelho. Ah. Cobra. Olha a propaganda. Gente. Que top. Ah. Vou fechar a propaganda. Fechei. Voltou. Ah. Leão. Leão. Beleza. Pulou. Livro. Book. Acertei. Ah. Table. Cadeira. Olha a propaganda. Voltou. Muito legal. Né. Pessoal. Conseguimos. Monetizar. O nosso jogo. Então. Ele está funcionando. Tanto para. Propaganda de banner. Quanto para propaganda de vídeo. Olha que legal. Muito show de bola. Né. E detalhe. Nós criamos uma classe. Pessoal. Não sei se vocês se parecem. Pararam. Dessa de vídeo. Que ela pode fazer o que? Ela pode ser. Associada. Em qualquer momento. Pode ser usada em qualquer momento. Viu que legal. E isso era uma coisa também. Pessoal. Que nós poderíamos fazer com quem? Com o nosso. Com a nossa classe. De banner. Está vendo aqui. Fazer a mesma coisa com ela. Não ficaria legal? Mas isso é uma atividade para vocês pensarem. Ok? Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. Nós já conseguimos. Monetizar o nosso jogo. Viu que legal? Tá? No nosso próximo encontro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso joguinho aqui. Tá? E colocá-lo para funcionar em um celular. Ok? Porque aqui ele está funcionando para desktop ainda. A plataforma PC. E nós vamos fazer ele funcionar para um dispositivo mobile. Ok? Então pessoal. Um grande abraço. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.